Oxente, aqui na área dos Guayamãs, quando a brilha seca, eu só vi fogo passando por debaixo. Chogou-se o sentido, até o ventinho, vamos ver se eles não esperam. Mano, que coisa mais linda, rapaz, a bicha é ligeira, ué. Tá indo ali pro lado do... Oxente. Vai dar uma plantada, ela vai dar o pinote, ué. Olha, ela vai pinotar, ué. Não, não, deixa eu chegar aqui perto, ué. Não, irmão, você é bonita toda, viu, você, ué, metade marrom. Olha, ela invocada, ué. Ela tá, ué, tá ali, ué, vai dar um bote de leva, viu, viu, sim. Olha, ué se se formando, ué. Ué, quando ué se se forma, ué, mano, quando ué se se forma, o bagulho tá doido, viu, sim. Quando ué se se forma, é porque o bagulho tá sinistro, viu, sim, ué, encarado, ué. Eu vou ter que fazer a captura, viu, mano. Infelizmente, não vou poder deixar essa lindoca aqui no quintal, não, pros cachorros não fazerem maldade com a bichinha. Deixa eu só mostrar aqui um detalhe, ué, bicha se forma, ué, se forma, ué, se forma, ué, bonito, né, mano, o movimento que ela faz, né. Olha, encarada, maninho. Eu sou lá, encarada, fatal, e tal, viu, tá vendo. Tipo, ameaçando mesmo, mano, bota a cara ali pra você, voce, 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 voce. Calma, minha linda, que eu tô só filmando em você aqui os detalhes, viu. Metade marrom, outra metade cinza, com traça amarela em cima das costas, né. Que coisa maravilhosa, mano. Meu amigo, agora eu vou ter que capturar a danada pra levar ela à volta. Tá bom, tá bom, tá bom, eu vou parar de ficar muito perto pra ela não ficar invocada do meu lado. Pronto, menos e menos, captura a Deus, mas vamo a lendoca, vamo. Vamo levar a princesinha pro novo lar. Botei uma terra, umas folhas secas pra ela ficar confortável. Pá, já tá ali ficando invocada de novo. Vamo simbora pro novo lar, vamo vai. A reserva de maria farinha que, infelizmente, alguns ignorantes ainda jogam lixo aqui na beirada. Só que mais pro centro, ela é preservada, tá ligado. Então vamo torcer pra lendoca aqui. Oxê, tem como foi, rapaz. Hum, tipo nó de damizenga, foi isso que ela deu, rapaz. Tu vê se, mano. Ela tá subindo ali na árvore, ela. Ah, pronto, mano. Aí, alimenta até umas horas. Que vai ter disponível pra ela. Espécie Quirônios Flavolinietos, vem. Identificada aí pelo meu amigo Terry Câmara. O cabra tem uma CPU na região frontal das memórias do cérebro. Viu isso, meu irmão? O bicho sabe os nomes tudo decorado das espécies, mano. O cabra errou o cheiro, mano. Mandei a foto dela pra ele, ele disse na hora. O nome científico da espécie, mano. Vamo embora pra minha casa. Vamo vai.